Música do Inés que é ser o Inicércio do Mundo Vamos embora, Naná do Silva Vamos lá, Reinaldo É o bloco tradicional Arlequim de Ouro Fazendo a festa com o Inicércio A mesma solidão Na cidade Os pelourinhos na maldade Os descaninhos na bondade Milhões de espinhos na verdade A mesma escravidão Olha o preto e o branco Aflitos E o bagaço de cana O litro Faz a farra Sem chicote na feira Jibata Que nem mão capoeira Escapará Das amarras Ei, ei, ei Na semana Se despenteia no domingo Maracaneia E os amigos Sucam-lhe as veias Que as mulheres Arranjam confusão O futuro A Deus pertence no isto És uma prece Que a verdade Se desconhece Quem mais erra Mas se enche de razão Olha o preto e o branco Aflitos E o bagaço de cana No litro No litro Faz a farra Sem chicote na feira Tem chicote na feira Chibata Que nem mão capoeira Escapará Das amarras Tais amarras Ei, ei, ei Na semana Tais bacanas Tais bacanas No domingo Mais gandaia Mais senzalas Mais senzalas Dos amigos Mais gandaia